que tal amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera estamos de volta depois de alguns dias sem live e sem vídeo hoje estamos de volta que acontece muita gente sempre me está perguntando se já tem algum desconto para comprar o goifes que vamos ter neste final de semana eita galera temos sim mas calma e preciso que assista todo o vídeo porque vou te explicar certinho o que está acontecendo olha só aqui galera temos um desconto de 30 reais eita muito bom vocês sabem que se você compra pela loja de samsung o galaxy store olha só você já tem algum desconto algo perto do 10 por cento olha de 71 com 95 passa para 64 com 75 até aí muito bom mas olha só que temos um bônus um cupom de 30 reais eita repito na galaxy store você precisa e ter o pokémon baixado pela galaxy store e comprar por lá que acontece esse desconto não está chegando para todo mundo está chegando para bem poucas pessoas mas ainda assim eu diria que é um número já suave de pessoas normalmente chega com uma notificação deste tipo olha 30 reais de desconto na galaxy store eita ta 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 se chega em você eita coge na galaxy store porque você é um dos escolhidos caso não tenta trocar de conta que você tiver logado em a galaxy store tipo como mostrando no goyfe do ano passado que estava dando desconto mas não estavam todas as contas então como todo mundo sabe todo mundo tem três quatro cinco contas de google e de e dessas coisas bala e logo um por um para ver se de pronto em alguma outra você tem esse desconto olha aí tá 30 conto e outra coisa que também queria conversar com vocês é que na hora de comprar para quem tiver esse desconto olha só não sei se para todo mundo mas por exemplo para meu amigo rafael tiburcio que foi quem me ajudou com com este com este vídeo já que eu não tenho celular samsung e que utilizava era de minha mulher e ela perdiu ele eita neta então que acontece está tendo como um tipo como um book caso você tenha ele olha não foi possível concluir a compra olha só eita ele me mostrou isto que ele ainda tendo cupom e tentando comprar com um cartão de crédito dele estava dando este erro olha só eita mais depois ele me mostrou aqui que ele que fez ele falou para mim olha aqui ele vai comprar ele falou que ele tentou então comprar com o paypal olha eita e agora sim comprando por meio de paypal olha dios certo você está vendo aí na tela está carregando com todo desconto olha isto foi comprado ontem galera ontem mesmo ontem acho que na tarde então dá para ver que aí que está funcionando olha acho que agora vai ir e pronto compro o ticket por valor de 34 reais aqui está a imagem que ele enviou com o ingresso já pronto comprado então eu sei que não vai ser para todo mundo mas o que eu sempre falo aqui por o menos se para sei lá talvez 20% das pessoas de certo pois já é um desconto que vale a pena caso você ainda não tenha este desconto recomendo aguarde só compra no dia certo que você por exemplo goyfe seria na sexta compra na sexta nota empresa vai que até lá essa promoção já esteja disponível para mais pessoas ou aparece outra promoção né o que eu sempre falo aguarde 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 que pode ser que chegue seu momento né então já sabe galera esse foi o vídeo de hoje se você gostou já sabe deixa um like e compartilha com seus amigos e se ainda não está inscrito no canal opa se inscreva e ativa o sininho da notificação muito obrigado muito obrigado e fui